Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo super especial com a doutora Mona, que por acaso é minha mãe. Bom, a gente vai falar sobre o curricular, só fazer uma breve introdução e depois explicar como é que faz o preenchimento e tudo mais. Então a doutora Mona, que é minha mãe, ela é médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializada em cardiologia pediátrica e tem mestrado e doutorado pela PUC Paraná. Então, Mama, pode começar falando primeiro o que é o curricular, se tudo mais. Primeiramente, eu quero dar um olá para todo mundo. E assim, eu vou tentar explicar para vocês de maneira simples, bem rápida. E aí vocês vão poder acessar depois o site do CNPq e verificar, porque lá também tem um tutorial sobre o que é o currículo Lattes, sobre o que é a plataforma Lattes. Então assim, a gente vai dar o primeiro passinho hoje, assim como o bebê começa tendo o seu passinho. Primeiro, para quem não sabe o que significa currículo, antigamente a gente falava currículo Vita, que é o currículo da vida, ou seja, o seu histórico da sua vida. Então, o currículo da plataforma Lattes, ou o currículo Lattes, é o histórico da sua vida, de uma maneira bem específica, que foi criado pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. E para que? Para que nós tivéssemos um currículo, um histórico da nossa vida acadêmica, de você como aluno, como profissional, formatado igual para todas as pessoas. Então seria uma maneira de todos nós termos esses dados inseridos para o governo brasileiro, ou para o mundo, porque ele é disponibilizado para o mundo inteiro. Nós colocaríamos nossos dados lá e com isso a gente teria isso formatado, né? Então assim, primeiro é isso. O Lattes, que é o sobrenome, é na verdade o sobrenome de um pesquisador e esse nome foi dado para homenageá-lo, né? Então assim, nós temos o currículo Lattes, hoje o currículo Lattes, ele é utilizado para qualquer concurso dentro, para quem está interessado, não interessa ser psicólogo, ser médico, ser engenheiro. Para todos nós, nosso currículo estando lá, ele vai estar organizado, uma empresa pode pedir, se você vai fazer um vestibular, não acontece de ser pedido no vestibular, mas em alguns cursos profissionalizantes é solicitado o teu currículo. Quando você entra na faculdade, para você fazer uma especialização, é solicitado um currículo. Então esse currículo, ele é meio que padrão para a utilização. Para quem vai fazer mestrado e doutorado, então nem se fala. Ele foi criado primeiramente para se cadastrar os pesquisadores, só que foi se ampliando e hoje os alunos também, quando você entra para a faculdade, acaba se criando. Qual é a minha sugestão? Porque o currículo lá, ele não pede para que você tenha comprovação, só que na hora que você vai entregar esse currículo para qualquer lugar, eles vão pedir comprovação. Então tudo que você fizer, você tem que ter uma declaração, ou você tem que fazer um papel comprovando isso. E a partir do momento que você tem esse papel na mão, você pode ir lá na plataforma, você vai se cadastrar, você vai se cadastrando lá, com todos os seus documentos que é exigido, você vai começar a colocar tudo o que você faz nessa plataforma. Gente, quando ela fala tudo, é tipo tudo, tá? Simpósio, palestra, curso de inglês, tudo. Tudo que dá alguma declaração ou certificado, você pode colocar lá, tipo, absolutamente tudo mesmo. Mesmo. Blog. Blog também. Tudo. Ah, então assim... Curso de dança. Tudo, tudo mesmo. Tudo, porque é a sua vida, todo o aprendizado que você teve. Então, às vezes, o que acontece muito entre os alunos é que você vai lá, faz um estágio, não pega comprovação nenhuma. Você vai lá, fez um curso de aperfeiçoamento, esqueceu do certificado e depois você não consegue mais pegá-lo, né? Então, isso é importante. Guardem tudo o que tiver de documentos, juntem e vai pra frente da plataforma. Aí, você vai notar que lá tem algumas coisas, além da identificação, que você tem que repetir em mais do que algum lugar. A própria plataforma, ela vai linkar isso pra você. Inclusive, vai aparecer tipo uma gaivotinha verde, aonde você linkou a coisa. Então, por exemplo, só pra dar um exemplo, né? Eu, Mona, escrevi um artigo, mas eu fui num congresso e também apresentei esse artigo. E também fui no congresso e assisti o congresso. Essa mesma coisa tem que aparecer várias vezes. Então, lá na produção bibliográfica, eu vou colocar que eu produzi esse artigo e que eu apresentei esse artigo. Lá onde eu vou no eventos, eu tenho que colocar que eu participei no evento como ouvinte e eu participei no evento também como participante. Porque eu fui lá como apresentar a minha pesquisa. Então, você vai ver que a mesma coisa foi colocada várias vezes na plataforma. E na hora que você imprime, você tem que repetir isso no currículo, pra que a pessoa que passe, ela vá olhando e vá verificando. Ah, eu produzi uma... eu sou aluna e o meu professor pediu que eu fizesse uma revisão bibliográfica e colocasse em algum lugar que outros alunos tivessem condições de estar acessando isso. Isso chama-se produção técnica. E também tem que ser colocado lá no seu currículo. Então, eu como aluno, apresentei e daí nós, alunos, apresentamos no colégio, botamos no filminho do YouTube. Esse filminho do YouTube tem o endereço eletrônico e ele pode ser colocado no seu currículo, porque as pessoas podem acessar isso. Então, tudo que você faz, que você documentar, mesmo no seu ensino médio, mesmo na sua universidade, vai no seu currículo. E ele é válido, porque dependendo do que você vai fazer na sua vida, essas pequenas coisas fazem a diferença. Então, gente, é isso. Claro que vocês vão ter dúvidas na hora de colocar. A minha sugestão para quem está vendo este vídeo, façam perguntas nesse mesmo vídeo para a gente, que a gente faz um próximo vídeo explicando para vocês como coloca. Ah, eu queria colocar tal coisa. Aonde eu coloco? Ah, eu poderia fazer isso? O que eu faço? Isso é válido? Não é válido? A gente pode responder para vocês num próximo videozinho, perguntas e respostas sobre o currículo no lax. E assim também, né, o nosso currículo, tanto meu quanto da minha mãe, está disponível online para qualquer um ver. Então também, se vocês quiserem olhar, não tem problema nenhum, né mãe? Porque está lá. Não tem problema nenhum. É só colocar assim, ó, lá na plataforma está escrito assim, busca de currículos. Vocês vão colocar o meu nome completo, que é Mona Adalgisa Simões. A Júlia pode colocar isso no final do vídeo para vocês. E aí vocês vão botar lá, doutores, e aí vai aparecer, aí busca o currículo, vai aparecer o meu nome, vocês vão clicar e vai estar o meu currículo resumido. Não está o meu currículo completo, tá gente? Então, o CNPq disponibiliza um resumo. O mais legal desse currículo é que a partir do momento que você coloca ele ali, ele é traduzido para a língua espanhola e a língua inglesa. Então, esse teu currículo é acessado pelo mundo inteiro. E se você resolver fazer qualquer intercâmbio em outro país, o teu currículo vai estar ali. E é pelo governo brasileiro. Então, é isso, tá? É gratuito. E é uma coisa legal para você fazer. Porque isso é importante para a tua vida acadêmica, para a tua vida de estudante, para a tua vida profissional. Então, aí as dicas. Não é todo mundo que tem aula sobre isso. Para vocês terem uma ideia, eu fui ter aula sobre isso no doutorado. Então, a gente está disponível aqui para fazer essa assessoria de graça para vocês. Beijão! É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução ao currículo Wattes. Claro que tem que dar lá na plataforma, tem que se cadastrar, tem que olhar, familiarizar com ela. E começar a tentar colocar as coisas lá. E é colocando as coisas lá que você vai ter dúvida. Você olhando ela por cima, você vai falar, nossa, deu, é super fácil. Mas, quando você começa a preencher, começa a vir um mundo de dúvidas. E eu falo isso porque eu fiz isso, eu passei por isso. Eu fui preencher o meu currículo com a minha mãe. E eu tive muitas dúvidas. Mas eu ia ter uma mãe com doutorado em casa para me ajudar. Graças a Deus. E agora a gente está vindo aqui para ajudar vocês também. E acho que vai ser super legal. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!